Meu nome é Gampy e eu era um cachorro de rua. Todo cachorro é um cachorro de rua até o momento em que encontra a sua felicidade. E a felicidade só pode ser encontrada com um ser humano. Minha história é sobre procurar a felicidade canina, sobre a jornada até a pessoa certa. É sobre a força e a firmeza que pode ser encontrada em todos os cães. Eu também quero que essa história abra os seus olhos porque o homem pode quebrar o coração de um cachorro e só um homem pode consertá-lo novamente. Você deve tomar banho também. Luz vermelha, você senta. Muito bom. A cabeça é um lugar mágico para nós, os cães. Quando deixamos um ser humano tocar a nossa cabeça, significa o início de uma jornada para o nosso coração. Me desculpa, Fred. O homem era muito suspeito. Tenho certeza que foi o homem que fez isso com ele. O homem era muito bom. 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 O homem era muito bom.